Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do jogo da massinha Aqui no canal, isso mesmo pessoal, só que dessa vez eu estou aqui com o piolho lagartixa Pula que pula que pula que pula, piolho, 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 não é mesmo amigo? Hein? Pigo, não sou um piolho Ai não começa, que tu é piolho sim, tu é piolento, que eu tirei um monte de piolho de ti Mentira É verdade, pessoal eu não me canso de tirar piolinho dele, tem tanto Mentira gente Para de ser falso e vem, vamos, vamos comigo, que agora a gente vai dar uma volta Gente, eu estou vendo um negocinho aqui É, pois é, eu estou vendo um negocinho que eu vou adorar no seu Te prepara, que a vingança chega, só para dizer Ai! Só para te dizer que a vingança chega e tu sabe que eu sou escorpiana Ai gente, eu sou escorpiana, olha que medo, ui É bom ficar com bastante medo E bom que eu sou um caranguejo Porque eu sou pirigosa, é pois é né É um caranguejo, pois escorpiões comem caranguejos Claro que não Eu tenho uma pata Eu tenho uma pata Eu tenho uma pata Quem disse, Berenissa? Eu disse, Berenissa Vou ter que dar uma ajeitadinha aqui né É meu filho, porque senão eu não vou conseguir pular lá para o outro lado Acho que já está bom Mas eu não tenho certeza O que vai acontecer? O que vai acontecer? Naturalmente Ah, eu achei que era para este lado Eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Deixa que o amor Reencontre a gente Aqui eles, Ami Nosso caso vai eternizar Ai, tá bom, agora eu vou dar um pulo Ami, para que tu não sabe cantar, tu tá deixando a pessoa meio louca Reencontre a... Eu até morri Aquelas meninas loucas que eu conheci, eu sabia, Ami Quem é a louca? Porque tem que ser bem louca mesmo, né Ai, até morri Tem que ser bem louca para fazer essa loucura Eu não quero ver Tá bom, Ami, chega Não, você começa a cantar um saco, porque não é bom tu cantando Ami, o que é? É horrível Tu acha que tu canta bem, mas tu não canta Tipo, cara, para Deixa que o amor Tá feio, Ami Tá feio Que saco Compre a gente Encontre a minha mão na outra cara, daqui a pouco Que tu vai ver, que eu tô até morrendo de nervoso Ô, se tu não parar agora, eu vou te mostrar com quantos paus se constroem uma canoa Uma canoa Larga a minha cabeça Briga Reenfeito, também Ô, Ami, tu quer me dar uma ajuda? Uma ajuda bem boa para fazer alguma coisa útil aqui nesse mapa Vai lá na patrola Ai, gente, consegui, depois de 5 minutos Gente, ele falou que eu não sei fazer nada direito Ficou me xingando E os caramba 4 Só não posso falar aqui porque é censurado Mentira Nossa, que mentiroso Tu é um falso Amigo, você é um falso Mentira Nossa, tu é fingido Agora eu vou te chamar de falso e fingido Eu vou gravar Agora eu vou passar a gravar todo dia Todo vídeo que a gente gravar Então fala o que tu tava dizendo Fala o que tu tava dizendo pra mim Da tapioca, fala mesmo Gente, eu falei que eu não gosto de tapioca queimada Ele falou assim Ah, eu não gosto Ô, segura aqui Deixa eu colocar esse peso aqui em cima Ô, Ami Não é pra... Ai, tu não faz nada direito Desculpa falar, mas... Amigo, tu não colocou direito Ai, Ami Mas eu tenho que ser sincero Amigo, é sério Tu não colocou direito Falando sério Eu sei que eu não coloquei Vai cair Ami, coloca aqui, Ami Vai cair, falando sério O celular vai cair Pera aí, Ami, segura Deixa eu só colocar Eu tenho que mirar pra ir, ó Ai, tu é muito burro Pronto, tô indo Já vou colocar Por que que tu faz essas coisas, Ami? Calma que tem que colocar uns peços Calma Não, coloca aqui agora, Ami Coloca Ô, Ami Para de mexer Tu tem que ficar parado, bicho Hehehe Amigo, eu tenho que querer Fica parado, desgramento feio Catinguento, ridículo Deu? Não, Amigo Não é assim Pronto Tá vendo como eu sou inteligente? Ah, foi eu que joguei pra lá, Amigo Ui Calma, gente Calma aí Uh Pronto, consegui Ai, eu sou muito bom Tchau Ai, o que eu toquei pra... Ai Passamos, meus lindos Passamos E agora a gente vai dar uma voltinha em outro Bem rapidinho Ok, meus chuchuzinhos Chegamos aqui em outra aventura Outro minigame, né? Pra quem não sabe A gente tem que escapar daquela bola grande ali Não é mesmo, Ami? Ou assim tu vai derrubar a torre E a intenção não é derrubar a torre, Ami Não é? Tu acabou de estragar com tudo, né? Eu gosto de ti Porque também é derrubar Eu gosto de... Então foi eu não, tá? Não, foi a minha não Foi a minha não Ami, e agora? E agora a gente tem que fazer assim E tu não vai fazer nada Tá, então tu vai sozinho Tá Eu vou ficar aqui Tu fica olhando se eu tô fazendo bem direitinho, tá? Conta uma piada pra divertir o pessoal Piu Não, Ami É uma piada de verdade Porque tu não tá fazendo nada Tu foi sendo piada no meu vídeo E eu não falei nada É óbvio Mas eu falo no seu vídeo Ah, eu não falo não Não, você fica assim Parecendo uma multidão De muda Sério mesmo Ami, que tá coçando o meu ouvido Teu ouvido ou tua garganta? Tua gargantinha Oi, Ami, então Gente, a piada é o seguinte Ai, meu Deus Oi, Ami Fui eu que fiz? Mas eu tô bem aqui Eu já tô grudado até na parede O importante é que eu não fui atingindo pela bola Atingindo Atingindo, é? É porque eu sou chinês Eu já vi, Ami Dá uma ajudinha aí, Ami Tá bom Só um minutinho, tá bom? Que eu tô resolvendo um problema Relaxa Não tenho nada Pode resolver um problema comigo Ui, gente Esse problema Queria ter o Homem-Aranha nas minhas mãos Pra conseguir Você é horrível Pronto, meus lindos Eu passei Eu consegui escapar da bola Que bola, amigo A bola grande que tava ali em cima Agora Ai, Ami Ai, caiu Nós vamos no último minigame De aventuras Ah, não Não aguento mais minigame Gente, esse é o vigésimo mapa Tá? A aventura de hoje Hoje tá muito legal Que a gente tá indo Em vários mapas diferentes Ai, meu Deus Olha esse planeta Não me sente que ele tá aqui entrando ainda Ui Entrou Amigo, que mapa é esse? Eu também não tô entendendo muito bem qual é esse mapa Eu vim na sorte de Jesus Mas eu achei bonito Tem um planeta Ai, entendi, Ami Tem uma bota de casquete E o teu requisito foi ter um planeta Esse foi teu fio Sim, sim, sim Foi o que eu pensei Tem um planeta E é isso, gente Tem um planeta Bom, agora a gente vai contar uma piadinha O que eu vou contar a piadinha? Agora é a continuação do mapa Que legal Mas pode contar a piada Enquanto eu vou passando aqui Porque é uma corrida no espaço Mas pode ir, Ami Pode fazer na tua piada Não sinta-se mal Tá bom? Porque a gente gosta de ouvir uma piada Amigo, peraí É que eu já tô esperando desde o início É que eu tô ali nas portas do castelo Eu não tô te achando Ai, tem Ami, que legal Tem uma luz roxa Sim, aquela luz te dá velocidade Amigo, então são os satélites? Sim, Ami, são os satélites É claro que não, Ami É a luz do espaço Não é satélite Ai, caí, amigo Ai, é muito difícil essa luz espacial Eu não tô gostando dela Sabe? Gente, eu vou contar uma piadinha enquanto ir Tá, Ami? Pode contar uma piadinha bem boa pro pessoal Piada Boa para rir Opa, gente Eu vou estar escrevendo aqui Ai, Ami A gente sabe que tá tudo na tua cabeça Tu não procura nada Né? É claro que não, amigo Eu tava escrevendo aqui Piada boa para rir Pra procurar no meu No meu No meu caderno Eu tenho certeza disso Tá bom? Não se sinta mal Vamos olhar Agora Ó Agora foi O que é bonito Tira em círculos E arranha o ouvido Eu sou lindo Um bebê Um bebê? Não, não tá Acho que é um bebê Gente, que massa Olha só Eu tô voando na espacionave Cadê? Amigo, eu quero voar na espacionave Vem cá Tá com um check point Amigo Qual a semelhança Entre um quadro e um martelo? Hein? Hein, amigo? Eu não sei qual é a semelhança Ambos pregam Entendeu? Os dois pregam Sim, os dois pregam Por Deus Como é que se tira a lenda? Não, esse aqui não pode não Eu fui ver uma piada de De vaca, gente Ai Isso é engraçado Eu diria que não Que depois que eu li Que eu entendi Olha a vaca Que tava com a teta de vaca É Aí ela Oi Pessoal, olha só Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa o gostei O like Se inscreva no canal Por que os chineses gostam de De polo aquário? Não sei, amiga Por que não entrar água nos olhos? Nossa, divertido Então tá, gente Obrigado pelo vídeo, tá? Deixa o gostei Se inscreva no canal Like, like Se inscreva pra gostei Beijos Amo vocês Tchau, meus lindos Meus cheirosos Qual o símbolo químico da água benta? Agora Deusou É, eu sei Tchau Não sabia porque a gente trabalhou, então Like, like, se inscreva, gente Tchau, gente Andei Tchau Tchau Tchau.